Em declarações à agência Lusa, o adjunto de comando dos bombeiros voluntários de Marco de Canaveses, Jorge Saraiva, disse que os três feridos foram transportados ao Hospital de São João, no Porto. O homem de 50 anos foi considerado ferido grave e os ligeiros são uma mulher de 46 anos e um jovem de 18 anos. Segundo Jorge Saraiva, a exposição ocorreu num depósito de combustível na embarcação que se encontrava na Praia Fluvial de Bitetos, em Alpendurada, Várzea e Turrão, em Marco de Canaveses. O responsável disse desconhecer as causas da explosão e adiantou que o barco de recreio aparentemente não sofreu grandes danos. O alerta foi dado cerca das 19 horas e 2 minutos. Ao local compareceram quatro viaturas e dez operacionais dos bombeiros voluntários de Marco de Canaveses, a viatura de emergência médica, VMER, do Centro Hospitalar de Tamga e Sousa, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida, S.I.V., de Sinfães, a GNR de Alpendurada e Capitania do Porto e Douro. A Polícia Marítima do Douro está a investigar as causas da explosão. A Polícia Marítima do Douro está a investigação. A Polícia Marítima do Douro está a investigação.